Item de número 8, processo 48500-004895-2015, dígito 31. Análise da alteração de objeto de contratos de concessão celebrados com as empresas Irasema Transmissora de Energia S.A., Ate 17 Transmissora de Energia S.A., São João Transmissora de Energia S.A. e outros. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. A Irasema Transmissão de Energia S.A., Irasema, por meio do contrato de concessão de número 002-2008, celebrado com a União e é a concessionária responsável pela implantação do Circuito 1 da LT São João do Piauí Milagres, conforme apresentado nas tabelas 1 e 2. Então, na tabela 1, nós temos as linhas de transmissão e, na tabela 2, a primeira linha de transmissão São João do Piauí Milagres, Circuito 1, 500 KV com 400 km de extensão. A tabela 2 tem a substituição São João do Piauí de 500 KV com os principais eventos e a outra substituição de Milagres também de 500 KV com os principais eventos. A São João Transmissora de Energia S.A. por meio da celebração do contrato de concessão 008-2013 com a União, é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção do Circuito 1 da LT São João do Piauí de Iboés, com quatro reatores de linha monofásico na ECE Iboés e de quatro reatores de linha monofásico em uma compensação série na ECE São João do Piauí, conforme apresentado nas tabelas 3 e 4 abaixo. A AT19, transmissora de energia, por meio da celebração do contrato de concessão 009-2013, é a concessionária responsável pela implantação, operação e manutenção, dentre outras, do Circuito 2 da L3 São João do Piauí Milagres 2, 500 KV, e um reator de linha em um banco de capacitor de série no terminal do Circuito 2 da ECE Milagres 2 da LT São João do Piauí Milagres 2, conforme apresentado nas tabelas 5 e 6. Então, na tabela 5, nós temos as obras de linha de transmissão e na tabela 6, nós temos as obras de subestação. A resolução autorizativa 3.441, de 10 de abril de 2012, autorizou a Irassema a instalar um banco de capacitor de série 240 MVAR na subestação Milagres, incluindo conexões e adequações necessárias. A resolução autorizativa 3.528, de 5 de junho de 2012, autorizou a Irassema a instalar um banco de reatores monofásicos, de barra, na subestação Milagres, incluindo conexões e adequações necessárias. Em 7 de julho de 2015, no meio do ofício 236 da SPE do Ministério de Minas e Energia, mais de três anos após a publicação da resolução autorizativa, o Ministério da Energia recomendou que não fossem mais instalados os bancos de capacitores de série nas subestações Milagres 2, referente à linha de transmissão 500 KV, Curral Novo, do Piauí 2, Milagres 2, Circuito 1 e 2, formadas a partir do seccionamento da linha de transmissão 500 KV, São João do Piauí, Milagres 2, na subestação Curral Novo, do Piauí, e também na subestação São João do Piauí, referente à linha de transmissão 500 KV, São João do Piauí, de Boés 2. Ato contínuo, a ECT, por meio do ofício 558 de 2015, emitida em 13 de julho de 2015, solicitou a manifestação do Ministério da Energia a respeito da possibilidade de reutilização de refírios e equipamentos em outros pontos do Sistema Interligado Nacional. Em 20 de outubro de 2015, por meio do ofício 364 da ECT, o Ministério da Energia informou a ver dificuldade de reaproveitamento desses equipamentos em outros pontos do Sistema Interligado Nacional em razão de suas características técnicas. Em 29 de outubro de 2015, o processo foi ameditibuído. Em 17 de novembro de 2015, por meio do ofício 930 da ECT, essa solicitou informação das concessionárias Irassema Transmissora, São João Transmissora e até 19 Transmissora, a respeito do estágio de desenvolvimento da instalação do Banco de Capacitores relacionado pelo Ministério da Energia no ofício 236, bem como as informações sobre o custo de aquisição, custo de equipamentos em relação ao custo dos empreendimentos globais implantados e os desembolsos já incorridos. Por meio da correspondência Irassema BD 040D 15, de 2 de dezembro de 2015, a Irassema apresentou parcialmente as informações solicitadas. Em 2 de fevereiro de 2016, por meio da carta Irassema BD 040D 16, a São João apresentou sua manifestação a respeito das informações solicitadas. Em 15 de março de 2017, por meio da carta Irassema BD 17 barra 17, a Irassema atualizou as informações apresentadas na carta Irassema BD 040D 15, A ICT emitiu nota técnica 058 em 17 de abril de 2017, onde analisa a alteração da resolução autorizativa 3341 de 2012, que autorizou a Irassema a implantar reforços na substração Milagres e do contrato de concessão 08 de 2013, celebrado entre a União e a São João Transmissora da Energia SA. Desde que o processo foi distribuído, realizei diversas reuniões com as concessionárias, com a ONS e o Ministério da Energia, sempre na busca de soluções que dessem destinação aos bancos capacitores sérios da SEM Milagres 2 e da SES São João de Piauí. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 8 e 9, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. A União firmou com a concessionária Irassema Transmissora da Energia SA o contrato de concessão de transmissão de energia 002-2008 para a construção, operação e manutenção do Circuito 1 da LT 500 KV de São João de Piauí-Milagres, com início na subjeção de São João de Piauí e término na subjeção de Milagres. A subjeção de Milagres, concedida originalmente à CHESS, teve o seu parque de 500 KV ampliado pela Irassema por meio da instalação de um módulo de saída da LT 101 do Piauí, módulo de banco de reatores, três reatores mais uma reserva, com conexão não manobrável e módulo de interligação de barra em um terreno de área aproximadamente de 18 mil metros quadrados. A consolidação de obras da rede básica de 2012-2014, apoiada no estudo EPE DER 036-2011, que é a revisão zero, estudo para ampliação das interligações para o Nordeste frente à necessidade de exportação do excedente de energia de junho de 2011, indicou a necessidade da instalação de um banco de capacitores de série 240 MVAR na subjeção de Milagres, no Circuito 1 da LT 500 KV de São João de Piauí-Milagres, com uma compensação séria de 40%, e um banco de reatores manofácil de barra Manobravo 500 KV, três mais, vezes seis MVAR, e conexão de um terminal de S.A. Milagres, Circuito 1 da LT 500 KV de São João de Piauí-Milagres. Assim, com as melhores informações disponibilizadas pelos órgãos responsáveis, pelo planejamento setorial, e nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, do Decreto 2.655, de 2 de julho de 1998, que estabelece que os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade da concessionária, mediante autorização da ANEL, foram editadas as resoluções autorizando a implantação dos citados reforços. A Resolução Autorizativa 3.441, de 10 de abril de 2012, autorizou a Irassema a implantar os seguintes reforços na S.A. Milagres em até 20 meses, isto é, até dezembro de 2013. Primeiro, a instalação do Banco Capacitor de Sérgio 240 MVAR, referente à linha de transmissão 500 KV São João de Piauí-Milagres, Circuito 1. A instalação de um módulo de conexão em 500 KV, arranjo, disjuntou e-mail, para o Banco Capacitor de Sérgio 240 MVAR. O complemento ao módulo de infraestrutura geral, pelo acréscimo do módulo de infraestrutura de manobra, referente à conexão em 500 KV, arranjo, disjuntou e-mail, referente ao Banco Capacitor de Sérgio 240 MVAR, remanejamento do módulo de conexão do Banco de Reatores de Linha existente, para a instalação do Banco Capacitor Sérgio 240 MVAR, remanejamento do Banco de Reatores de Linha e Unidade Reserva existente, para a conexão da barra de 500 KV da S.A. Milagres, sem o módulo de conexão que se refere ao inciso 4, para a instalação do Banco Capacitor de Sérgio 240 MVAR. Já a Resolução Autorizativa 5.328, de 5 de junho de 2012, autorizou a Irassema a implantar os seguintes reforços na S.A. Milagres em até 20 meses da data de sua publicação, 5 de junho de 2014. Complementar o módulo de infraestrutura geral, pela instalação de um terço do módulo de infraestrutura de manobra, no vão existente de minha transmissão, de 500 KV da S.A. Milagres, S.J. Piauí, referente à conexão do Banco de Reatores de Barra, 500 KV, 3 de... 6... 600 MVAR, arranjo de um e-mail. Instalar o módulo de conexão em 500 KV, arranjo de um e-mail, para a conexão da barra do Banco de Reatores de Linha de 500 KV, 3 vezes... MVAR. Remanejado para a instalação do Banco Capacitor de Sérgio 240 MVAR, conforme o inciso V da Resolução Autorizativa 3.441, de 10 de abril de 2012. Instalar um banco de reator de 500 KV, 3 vezes MVAR, de linha de transmissão 500 KV S.A. Milagres, circuito 1, em substituição ao reator remanejado, conforme o inciso V da Resolução Autorizativa 3.441. Entretanto, em 2 de julho de 2014, portanto, sete meses após a data prevista, para a entrada em operação dos reforços autorizados pela Resolução 3.441, e 5 meses após a data prevista para a entrada em operação dos reforços autorizados pela Resolução 3.528, de 2012, a Irassema encaminhou a correspondência a esta agência, relatando ter sido informada pelo INS da previsão de dois seccionamentos da LTE São João do Pio e Milagres e de sua propriedade. A SEA seccionadora a 221, a SEA seccionadora a 221 km da SEA Milagres, com a entrada em operação prevista para setembro de 2015, das Centrais Geradoras Eólicas CGS, ventos de Santa Joana 2, 6, 7 e 14, e ventos de Santo Onofre 1, 2 e 3, do leilão 07-2012, o lote é SEA Milagres 2 a 5 km da SEA Milagres, com a operação prevista para fevereiro de 2013 até 17, transmissor de energia. Cabe aqui registrar que, já em novembro de 2011, o relatório da PEDE 113, revisão 0, estudo para dimensionamento das ICGs referentes às Centrais Geradoras Eólicas do A3 e LER 2011, e reforços na rede básica no estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, indicou a necessidade da implantação na SEA Milagres, no setor 500KV, distante a apenas 2 km da SEA Milagres, tendo em vista a expressiva quantidade de autógrafos com conexão nesta associação e o esgotamento físico do setor de 500KV da SEA Milagres. Entretanto, somente em 18 de julho de 2014, o INS informou da necessidade de realocação da compensação série de 500KV da linha São João do Pio aí Milagres, circuito 1, assim como do reator desse mesmo circuito do terminal da SEA Milagres para o terminal da SEA Milagres 2. As características técnicas desses projetos levaram a Irassema a anotar suas preocupações listadas a seguir e solicitar o posicionamento urgente desta agência quanto à confirmação ou alteração dos reforços autorizados pelo citado destas resoluções. Primeiro, devido ao seccionamento da LT, acreditamos que haverá mudanças nas características técnicas, bem como na topologia sistêmica dos equipamentos e projetos referentes a resoluções autorizativas 3.441, capacitou-se a 240 MBR na 500KV e também da resolução autorizativa 3.528, referente ao reator 240 MBR, também em 500KV. A topologia e a compensação de reativo na região de influência das instalações de Irassema e a transmissora sofrerão significativas alterações e, por outro lado, atendendo aos cronogramas correspondentes e os equipamentos relativos às autorizações emitidas já iniciaram a sua fabricação e a obra está no início de mobilização. Em 19 de junho de 2015, portanto, 18 meses após a data prevista para a entrada em operação de reforço autorizado na resolução 3.441, a EPE editou a nota técnica EPE DE-101, 2015-0, recomendando que não fosse instalada a compensação séria na SE Milagre 2, para o Circuito 1 e Circuito 2, da LT Corral Novo do Piauí 2, Milagre 2, e na SE São João do Piauí para a LT São João do Piauí de Boeste 2. A EPE fundamentou tal recomendação que, na alteração da topologia da rede de vida ao seccionamento das linhas em 500KV de São João do Piauí e Milagre 2, em Corral Novo do Piauí 2, para a conexão de parques e óleos com o aumento do potencial de geração e o elevado grau de compensação séria nos trechos do Circuito 1 e 2 entre Corral Novo do Piauí 2 e Milagre 2. Na correspondência que informa à supressão acima, o Ministério de Minergia também manifesta tanto a sua concordância quanto da EPE com a recomendação do INS para que o reator de barra de 500KV 180 MBAR previsto para a associação Milagre 2 seja transferido para a associação Corral Novo do Piauí. Esse tema também de minha relatoria foi deliberado por ex-colegiado na 19ª reunião pública ordinária, realizada em 30 de maio de 2017, e teve sua decisão exalada no despacho 6.405 de 2017. As recomendações apresentadas na biblioteca da EPE, a de 101, englobam as seguintes instalações e atos administrativos. Primeiro, o cancelamento da instalação da compensação séria 240 MBAR da linha de transmissão 500KV São João do Piauí Milagres 2, Circuito 1, autorizado a Irassema pela resolução 3.441 de 2012, o cancelamento da instalação de compensação séria 240 MBAR da linha de transmissão 500KV São João do Piauí Milagres 2, Circuito 2, objeto do contrato de concessão 09-2013, e o cancelamento da compensação séria de 355 MBAR da linha de transmissão 500KV São João do Piauí Milagres 2. Contudo, após as reuniões realizadas com a transmissora responsável pela instalação desses equipamentos, a NELPOM e a DSTT foram informados que todos os equipamentos já haviam sido contratados e encontravam-se em estágio avançado de fabricação ou já teriam sido fabricados, tornando-se impossível o cancelamento da instalação desses equipamentos de forma não onerosa. Em razão disso, a ECT consultou o MME quanto à possibilidade de destinação desses equipamentos, considerando, inclusive, as hipóteses de guarda ou utilização em outros pontos do sistema interligado nacional. Consultados pelo MME ou NSEP, assim se manifestaram. Banco de capacitores séries são equipamentos especialmente projetados para instalação em um ponto específico da rede, ou seja, são dimensionados de forma a compensar o valor percentual da impedância de linha onde vão ser instalados com base em estudos prévios que abram os valorizantes de operação e de planejamento. Em todo este período, ele deve ser capaz de operar sem impor limitações à rede. Banco de capacitores séries são compostos por unidades capacitivas que dispostas em série e em paralelo definirão não somente a reatância capacitiva total do banco como também a sua capacidade de corrente tanto que para regime permanente quanto para emergência. Além deste componente existem vários tores em paralelo com este banco dispositivo que serve de proteção para variações elevadas de corrente na linha onde são instalados decorrentes, por exemplo, de curto-circuito na própria linha onde estão operando ou em linhas próximas os quais têm sua capacidade de dissipação de energia calculada caso a caso sendo dimensionados para operar apenas durante faltas localizadas na linha onde se situam. E em paralelo os varistores dos elementos capacitivos existe um gap ativado para salvaguardar os varistores de ter a sua capacidade de dissipação excedida. Quando isso ocorre são necessárias várias horas para que se possa religar o equipamento com segurança. várias horas dimensionadas de forma equivocada além de colocar em risco o próprio banco podem ocasionar a saída intempestiva do mesmo para as situações originalmente não previstas causando estudo nem sempre pequenos operação tanto em regime transitório barra dinâmico quanto em regime permanente. Adicionalmente é recomendável que o valor percentual da impedância da linha compensada não exceda valor de limite cerca de 70% sob pena de afetar desempenho do sistema de proteção da linha de acarretar necessidade de investigação técnica mais detalhada para confirmar sua viabilidade de aplicação em pontos específicos de rede. Por esta razão o sexoamento de uma linha de transmissão dotada de compensação séria em uma de suas extremidades por exemplo para possibilitar a conexão de um novo gerador pode resultar em uma situação que leve a um valor percentual excessivo da compensação séria em um dos trechos da linha seccionada acarretando dificuldades acima. Um outro aspecto a destacar é que a presença eletricamente próxima às unidades geradoras com baixa inércia pode acarretar oscilações eletromecânicas não amortecidas nos reatores dessas unidades ressonância sob o símbolo passivo de danificar os geradores sendo este um aspecto importante. Portanto nós temos uma série de considerações que foram elencadas pela EP onde demonstra que o equipamento é um equipamento exclusivo é um equipamento específico dimensionado em função das características elétricas da topologia do sistema portanto havendo uma alteração e essa alteração houve com o seccionamento das linhas para atender a geração de energia isso mudou a configuração portanto é um equipamento e nesse caso vale a pena do ponto de vista de planejamento se reavaliar se essa é a melhor alternativa desse equipamento ou se não seria uma opção síncrona ao invés de um bom capacitor série porque aí o síncrono daria condição de fazer uma regulação tanto quanto igual e pode também ser reposicionado em função de mudança da característica eu vou passar para o 33 porque são itens estritamente técnico mas fica no voto para mostrar o porquê que houve essa alteração e essa não utilização desse equipamento em outra instalação então estamos agora no item 33 antes de prosseguir relembro o parágrafo único da linha do artigo 13 da lei 9.648 de 27 de maio de 1998 que delega a competência ao operador nacional do sistema elétrico para propor ao poder concedente as ampliações das relações da rede básica bem como o reforço do sistema existente a ser considerado no planejamento da expansão do sistema de transmissão já nos termos do artigo 6 do parágrafo 1º do decreto 2655 de 2 de julho de 1998 reforços das relações existentes serão de responsabilidade das concessionárias mediante a autorização da ANEL portanto no que se nota é que os órgãos responsáveis pela identificação do reforço EPNS não observaram em seus estudos o ciclo de planejamento próprio de um setor em que o longo prazo deve ser continuamente privilegiado o que se espera é que os estudos que concluem pela utilização de equipamentos especialmente projetados para instalação em um ponto específico de rede devem ser reavaliados à exaustão com o intuito de evitar que o consumidor seja generado com pagamento de serviços não prestados feitas essas considerações destaco que esse processo não trata do cancelamento da instalação de compensação série 240 mAh da linha de transmissão 500kV sonhando PI-Circuito 2 objeto do contrato de concessão 09 firmado com a ATE transmissora em razão desse contrato ter sido extinto por meio da portaria MME 373 de 2017 e 17 com relação ao cancelamento na instalação da compensação série 240 mAh da linha transmissão 500kV São G do BBAI circuito 2 e circuito 1 autorizada pela resolução 3.341 tendo em vista a manifestação da EPE e ONS que a prestação de serviço de transmissão autorizada não trará qualquer benefício ao sistema interligado nacional e a recomendação para que a compensação série não seja mais instalada na SEM Lague 2 resta clara a necessidade do cancelamento da resolução 3.441 de 2012 e o resarcimento dos custos incorridos pela concessionária em sua manifestação Irassema informou que o banco capacitor de série encontrava-se embalado e preparado para transporte não mochalifado do fabricante do equipamento e que em maio de 2014 foram realizados dois desembolsos 2.118.000 reais além da previsão de desembolsos de 8 milhões a preço de março de 2017 referente a rescisões contratuais devido ao cancelamento da implantação dos reforços autorizados é importante destacar que o valor do investimento utilizado para o cálculo da RAP associado à implantação do banco capacitor foi da ordem de 32 milhões a preço de dezembro de 2011 o que apresentou uma parcela adicional da RAP de 4.657.000 reais os valores já desembolsados pelas concessionárias deverão ser atualizados até junho de 2017 pelo IPCA mesmo índice de reajuste de contato de concessão ambos devem ser ressarcidos posteriormente à concessionária por meio da parcela de ajuste a tabela 5 apresenta o resumo dos valores de ressarcimento a serem utilizados para o estabelecimento da parcela de ajuste a ser paga entre novembro de 2017 e junho de 2018 a iracema após a atualização pelo IPCA para outubro de 2017 caso haja necessidade de atualização da data de pagamento deve-se considerar o índice estabelecido no contrato de concessão portanto na tabela 5 nós temos os valores informados pela concessionária a referência de preço e os valores atualizados para outubro de 2017 esse valor acessa sido após ajuste em outubro de 2017 representa a da ordem de 13,4 milhões entretanto como trata-se de valores informados pela iracema sem qualquer comprovação a transmissora deve apresentar em até 60 dias após a emissão do ato autorizativo que revogar a ação autorizativa 3.441 os comprovantes de pagamento de custos incorridos os suportes contratuais para o desembolso realizado bem como toda a documentação que julgar necessária para que a SFF com apoio da SFE em ação fiscal adatória específica para testar taxa de custo e com relação ao cancelamento da compensação série da dintremissão São João do Piauí e Ues ao ser instada a se manifestar a ação João informou que os bancos de capacitores já se encontravam em transporte com obras civis já realizadas para sua instalação na associação anexando como comprovantes um descritivo de fotos com o andamento das obras de transporte de equipamento além disso a concessionária informa ter realizado 90% dos pagamentos associados à instalação dos equipamentos adicionalmente a concessionária alega que o cancelamento da RAP acarretaria em grande prejuízo uma vez que impactaria na estrutura operacional da concessionária assumida quando da assinatura do contrato de concessão 08 entretanto há que se observar que não basta alegar é necessário comprovar que a supressão da prestação de parte do serviço afetou o equilíbrio inicial do contrato como bem registrado na subclausula da cláusula sexta do contrato de concessão 08 contudo há que se observar a manifestação da EP e do NS que a prestação de serviço de transmissão autorizado não trará qualquer benefício ao sistema interregado nacional e a recomendação para que a compensação cérdida não seja mais instalada na SES ou no Pioe portanto não será mais necessário ou se é admissível a operação dos referidos equipamentos da linha de transmissão 500KV sobre o Pioe de Boeste deste modo dado o avanço dos desembossos e do fornecimento apresentado a RAP deve ser revisada de modo a refletir a supressão da parcela referente a OIM permanecendo apenas a remuneração pelo investimento dos bancos capacitores série e do respectivo modo de conexão não sendo mais necessário deverão ficar à disposição do poder concedente para eventual uso futuro e de acordo com a resolução homologatória 2098 2016 as parcelas de RAP associadas ao contrato de concessão 08-2013 estão divididas proporcionalmente aos valores de investimentos de cada modo assim a tabela abaixo apresenta as RAP associadas ao banco capacitor de série 500 e 355 MBR e ao modo de conexão associado a preço de maio de 2013 portanto esses são os valores das ratificações dos módulos e das RAP associadas desse modo deve ser retirado da parcela de RAP associada ao banco capacitor de série o percentual de 1,8% correspondente à operação de manutenção sobre o valor de investimento associado aos equipamentos conforme definido no cálculo da RAP de acordo com o edital do leilão 01-2013 o montante de investimento previsto para o lote A foi de 408 milhões com referência de maio de 2013 e desse modo uma vez que a parcela da RAP associada ao IEM é de 1,8% de investimento deduz que o montante associado a esta rubrica é de 7,3 milhões assim para obter o valor de OIM associado a cada módulo multiplica-se o percentual de investimento total representado pelo módulo pelo montante total da RAP destinado ao IEM cujo resultado apresentamos na tabela a seguir desse modo a cláusula sexta do contrato de concessão 08-2013 deverá ser alterado para refletir a redução de 251 1,2 mil reais na RAP passando para de R$ 34,5 milhões para R$ 34,298 em decorrência da exclusão da obrigação de operar e manter o banco capacitor de série 500KV de 355 MBR e o módulo de conexão associado à Associação São João do Pio sendo todos os valores acima referenciados a maio de 2013 por fim temos que considerar que quer seja o ressarcimento da Irassema que é a RAP reduzida imposta a saúde do Pio a oneração ao consumidor sem que a contraprestação de um serviço público não por ação imputável às concessionárias por alteração intempestiva no planejamento setorial portanto deve-se continuar em busca de uma destinação produtiva do equipamento para que não sejam condenados ao seu sucateamento assim a ECT deverá instruir processo específico para avaliar e sugerir a destinação futura desse equipamento de modo a minimizar os efeitos aos consumidores citados alterações no planejamento antes de ler o dispositivo eu queria fazer uma retificar o objeto do processo onde se lê a TE 17 e lê-se a TE 19 lá no anunciado do objeto diante do exposto que consta no processo 48.500 004985 barra 2015 de 31 voto pela emissão de resolução conforme nota anexa para revogar a resolução autorizativa 3.441 de 2012 determinar que a SGT em conjunto com a ECT estabeleça parcela de ajuste referente ao investimento de 13 3,4 milhões a preço de outubro de 2017 atualizado pelo índice previsto no contrato de concessão a ser paga a Irassema transmissora no ciclo de RAP 2017-2018 no período de novembro de 2017 até de 2018 determinar que no prazo 60 dias a partir da publicação da extra decisão Irassema transmissora de energia S.A. apresente a comprovação dos custos incorridos com o cancelamento de reforços autorizados pela resolução 3.442 de 2012 assim como os suportes contratuais para desembolsos realizados para o atesto da superintendência de fiscalização financeira S.A. 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 08-2013 pela celebração do termo aditivo ao contrato de concessão 08 de modo que a RAP apresentada na cláusula sexta desse contrato seja alterada de 34,5 para 34,2 a preço de maio de 2013 em decorrência da exclusão da obrigação de operar e manter o banco de capacitores 7355 MBR em 500 KV e o modo de conexão associado na associação S.A. S.A. Determinar que a ECT instrua o processo para validar e sugerir a destinação futura desse equipamento de modo a minimizar os efeitos aos consumidores das alterações no planejamento satorial é o voto em discussão teve aqui de fato é um assunto bem técnico bem um voto bem exaustivo mas pelo que eu entendi em síntese em função da mudança da topologia lá da rede eventualmente até de uma falha uma falha no planejamento houve a constatação da não necessidade de alguns equipamentos que já havia sido contratado e já estava em curso lá a sua implementação então primeiro nós estamos ressarcindo que isso não é culpa do empreendedor aquilo que é passível de ressarcimento e ajustando a RAP para não contemplar uma operação de manutenção de algo que não vai ser operado e mantido que não é mais necessário na rede e esse equipamento ele é muito específico portanto não é fácil encontrar uma utilização mas se fará um esforço no sentido de dar uma utilização para um equipamento que custou dinheiro e de alguma maneira onerou o consumidor agora duas dúvidas que eu fiquei pelo que eu entendi o primeiro equipamento o empreendedor já pagou parte dele mas não pagou todo pagou todo o equipamento nós estamos ressuscitando os 13 milhões é para pagar todo o equipamento ou é parte dele pelo que eu entendi são as parcelas bom dia diretores é só o pedaço que já tinha sido implantado e o custo de descontratação ele não foi implantado ele estava em uma fase bem inicial ele vale pelo menos umas 3 a 4 vezes aquele valor que está sendo indenizado pois é mas o equipamento já foi encomendado e contratado e quem vai pagar o resto do equipamento não ele foi a gente foi possível reaproveitar uma parte daqueles equipamentos para outras obrigações lá da 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 que está sendo obviamente reconhecida então o que foi possível aproveitar naquele primeiro caso foi aproveitado o que não foi possível o que está sendo indenizado e aí o que foi possível reaproveitar o novo destinatário do equipamento é que vai seguir pagando pelo equipamento exatamente e é só essa última parte que não foi possível reaproveitar já estava pronto e instalado pois é e aí esse é que vai ser estudado uma destinação que não é simples aqui talvez o rei uma ideia poderia enfim para não deixar a questão também sem um registro talvez fazer uma correspondência para o planejador no caso o ministério o NE SPE enfim fazendo o registro como você colocou no seu voto que aqui houve claro houve uma mudança da topologia da rede mas você mesmo comentou que o planejamento é importante sempre privilegiar o planejamento de longo prazo em relação de curto prazo eu acho que aqui houve pelo que eu entendi alguma falha nessa parte do planejamento então talvez valesse a pena fazermos um registro para o planejador nesse sentido quer dizer não que vai conseguir resolver o caso aqui mas para fazer um alerta digamos assim um reforço nesse sentido não sei o que lhe parece está correto inclusive nós já dialogamos com o ministério com a própria EP na busca de uma alternativa de solução eu costumo dizer que nós ainda estamos planejando com a visão de um sistema bem comportado o sistema bem comportado era aquele sistema que você tinha lá na usina você tinha um sistema de transmissão associado hoje com a quantidade de agente com a quantidade de possibilidade de geração isso faz com que aquela topologia que era a topologia clássica você colocava um equipamento específico ele operava durante o seu tempo de vida sem problema hoje nós temos ou seja esse é um aprendizado que nós estamos tendo o próprio planejamento também tem que é um caso específico o fato de ter demorado na instrução desse processo tanto a minha relatoria minha assessoria quanto a própria SCT nós buscamos sempre nós nos contentávamos de ter que fazer a indenização de um equipamento e não tivesse utilização então nós buscamos junto com a NS com a própria EPE para fazer uma reavaliação se ele não atende do ponto de vista pleno mas como é que ele poderia ser atendido considerando aí as grandezas elétricas envolvidas que eu pudesse utilizar um percentual desse equipamento tudo que foi feito nós consultamos as principais transmissoras do Brasil principalmente do grupo Eletrobras no caso específico Eletro Norte que estava em processo de substituição de equipamentos antigos para ver se esse equipamento podia ser utilizado ou seja tudo que foi possível fazer nós fizemos evidentemente que o agente não tem nada a ver com isso uma vez que ele então nós deliberamos porque não dava mais para esperar e essa decisão é no sentido de que uma vez ele sendo ressuscitado a SCT teria aí mais tempo suficiente para ainda buscar junto com o planejamento se existe outra alternativa de utilizar o equipamento como todo ou parte do equipamento portanto nós vamos incluir aqui essa sua sugestão de fazer uma recomendação para o Ministério Ok então em votação acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução conforme minuto anexa para revogar a resolução autorizativa 3.441 de 2012 determinar que a SGT em conjunto com a SCT estabeleça parcela de ajuste referente ao investimento de R$ 13.435.013,58 a preço de outubro de 2017 atualizado pelo índice previsto no contrato de concessão a ser pago a Irassema transmissora no ciclo de RAP 2017-2018 no período de novembro de 2017 a junho de 2018 determinar determinar que no prazo de 60 dias a partir da publicação desta decisão a Irassema transmissora de energia apresente a comprovação dos custos incorridos com o cancelamento dos reforços autorizados pela resolução mencionada 3.441 de 2012 assim como os suportes contratuais para os desembolsos realizados para o teste da SFF com o suporte, com o apoio da SFE determinar que a SFE instaure a ação fiscalizadora a fim de verificar a completa instalação e o estado de conservação atual da compensação série 355MVAR de linha de transmissão 500KV São João do Piauí Gilboés 2 objeto do contrato de concessão 8-2013 também decidiu pela celebração de termo aditivo ao contrato de concessão 8-2013 de modo que a RAP apresentada na clausa sexta deste contrato seja alterada de R$ 34.55.000 para R$ 34.298.713,06 a preço de maio de 2013 em decorrência da exclusão da obrigação de operar e manter um banco de capacitores série 355MVAR em 500KV e modo de conexão associado na subestação São João do Piauí e também determinar que a SCT instrua processo para avaliar e sugerir a destinação futura desses equipamentos de modo a minimizar os efeitos aos consumidores das alterações no planejamento setorial e por último também decidimos por encaminhar correspondência ao órgão planejador no sentido de contribuir com o aperfeiçoamento do processo e alertar para esse impacto negativo que há em função dessa falha que houve Próximo dia Obrigado.